É a tropa do chave, os famosinhos, perde a linha Extermina nos modinha Extermina nos modinha Sou antifamosinho que faz tudo por curtida Sou antifamosinho que sai arrastando as lina Sou antifamosinho que não sabe dialogar Presta atenção nas palavras, senão vai se complicar Vacilão, comédia, nunca vai pular com nós Porque na tropa do chave nunca vai entrar break boy Esses caras batirando, querendo arrastar as lina E se paga até o... Isso tudo por curtida Se achar o fodão do face Enquanto eu dou gargalhada Várias curtidas na foto Mas bate punheta em casa Olha só que malandrão No face bosta indireta Se eu não derrubar na curva é pô Derrubo na reta Se eu não derrubar na curva é pô Sou antifamosinho que faz tudo por curtida Sou antifamosinho que sai arrastando as lina Sou antifamosinho que não sabe dialogar Presta atenção nas palavras, senão vai se complicar Sou antifamosinho que faz tudo por curtida Sou antifamosinho que sai arrastando as lina Sou antifamosinho que não sabe dialogar Presta atenção nas palavras, senão vai se complicar Que não vai se complicar Que não vai se complicar Caralho de Tino Bruno É tanta produção chave que falha o chaveiro da quebrada tudo Nem deu mais nada Vacilão comédia nunca vai colar com nós Porque na tropa do chave nunca vai entrar break boy Esses cara tá atirando Querendo arrastar as lina E se paga até o Isso tudo por curtida Se achar o fodão do face Enquanto eu dou gargalhada Várias curtida na foto Mas bate punheta em casa Olha só que malandrão No face bosta indireta Se eu não derrubar na curva é Derrubo na reta Se eu não derrubar na curva é Sou antifamosinho que faz tudo por curtida Sou antifamosinho que sai arrastando as lina Sou antifamosinho que não sabe dialogar Presta atenção nas palavras Se não vai se complicar Sou antifamosinho que faz tudo por curtida Sou antifamosinho que sai arrastando as lina Sou antifamosinho que não sabe dialogar Presta atenção nas palavras Se não vai se complicar Se não vai se complicar Se não vai se complicar Se não vai se limitar Legenda Adriana Zanotto